Olá, eu estou aqui. Nós estamos trabalhando em outra muda. Nós estamos trabalhando para o bairro. Nós queremos viver muito contente com todos os habitantes aqui. E nós sabemos que tem um problema com o autônomo, com a corredora e caia para fora. Essa é a portada de nós mesmos, ou a portada do cliente, mas a solução está na camisa. Já nós conversamos com o Dayway e nós temos a base, quando nós colocamos em trâmpos, e todos nós temos mais velocidade. Outro problema de ser e dominante, é que nós temos mais atrapos para ver com o bairro, ou para ver com o convoy. Isso aí está um problema, pois tem um monte de monte de mata, com verba, com a crescente, e isso tapa toda a iluminação, e isso também põe uma situação perigosa, e isso também não pode haver nenhum problema ao fordo a atracar, e não tem vista para ajudar não. Pensei, nós, de Crown of the Motors, vai só, que está junto com a Federação de Outra Banda, ou a FN, de ser e dominante, mas nos limpa full o terreno de landes, também com o trape, lá há mais iluminação, e nós tornamos para sentir um pouco mais seguro na nossa barra, para ver com o bairro, ou com o convoy. Obrigado.